A situação por causa da doença é preocupante, não só em Itajaí, mas em toda a região. Mas em meio à epidemia, algumas dúvidas surgem em relação aos locais onde o mosquito pode se proliferar. Pois é, vamos lá mais uma vez, é como desenhando a informação para o entendimento da nossa comunidade. Por isso, preparamos uma reportagem especial para esclarecer esses pontos. Veja. Em meio a tantos casos de descuido com a dengue, um bom exemplo de quem faz a sua parte. Na casa da dona Vera é assim. Ela e o marido se ajudam e juntos eliminam todo e qualquer recipiente de água parada. Os vasos das plantas são furados, as telhas e tijolos do pátio ficam virados para baixo, além de todos os cuidados com a piscina, que é tratada e limpa periodicamente. A casa da dona Vera fica no bairro Cordeiros. E como vocês podem ver, o pátio é enorme. Por isso, ela já desenvolveu uma rotina diária de cuidados para manter o mosquito da dengue bem longe daqui. Ela que tem muitas flores, gosta de estar sempre cuidando, cultivando. Deixa eu conversar aqui com ela. Dona Vera, quais são os cuidados que você tem todos os dias? Você já levanta cedo e já coloca a mão na massa. Isso. Bom dia, pessoal. Sim, eu levanto cedo, eu e meu marido. Aí ele cuida de uma parte, como vocês viram, o terreno é grande. Ele cuida da parte da frente, cuida da parte de trás, cuida da piscina. Então, a gente tem uma rotina todo dia. Levantamos cedo, tem a neta para cuidar. Então, a gente organiza tudo. Até a neta ajuda a olhar se não tem nenhum bichinho, nada. Então, essa é a nossa rotina. É um cuidado necessário que vocês precisam ter. Sim, é um cuidado necessário porque já somos de idade. Temos a menina que é pequena e tem a filha do lado. Então, a gente tem uma rotina e cuida sempre para não ter nenhum foco, nada, nada, nada. Todo esforço é válido para que o mosquito da dengue não faça morada por aqui. Passamos repelente, cuidamos, temos na tomada, todos os cuidados, tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Já vai passando os ensinamentos para a netinha. Sim, com certeza. Ela já está até cantando a música da dengue, ela aprende na escola e vem até nos ensinando também. Ó, avó, não pode deixar isso. Ó, avó, não pode deixar aquilo. Ela também nos ajuda. Mas não são todos os moradores de Itajaí que têm a consciência da dona Vera. Pelo contrário, a população não está fazendo a sua parte como deveria. Por isso, é importante esclarecer algumas dúvidas que vêm surgindo. Por exemplo, não são foco do mosquito Aedes aegypti. Água suja, poças de água no chão em terrenos baldios, poças nas ruas, mato, meio fio, valas e água que fica muito exposta ao sol. Isso porque a larva do mosquito tem fotofobia. Ou seja, a larva não evolui em lugares que tem luz direta do sol. Em cima da laje do meu vizinho tem uma água que fica parada dois dias. Se tem água e se tem sol direto, não tem desenvolvimento do mosquito num local como esse. A gente recebe muitas solicitações de água parada no chão, em barro. Ah, tem várias... chega a fazer valeta de água. Não tem risco. O mosquito precisa de uma parede, um depósito com parede, onde ele coloca os ovos nessa parede, próximo à água, mas não na água. O Aedes aegypti tem essa característica, ele não põe os ovos diretamente na água. Então, quando o mosquito bota os ovos na parede, quando a água sobe, com a água da chuva ou com a movimentação da água, por exemplo, em piscinas, esse ovo eclode e aí vira uma larva. Além disso, ao contrário do que se pensa, as piscinas com água verde também não são alvos do mosquito. Isso ocorre devido à alta quantidade de matéria orgânica presente no local, o que torna o ambiente inapto para as larvas do inseto. Nesse momento, o pedido é para que os moradores façam sua parte e ajudem o poder público a combater o mosquito. Que é um momento em que a gente precisa que as pessoas também façam, não só denunciem. A gente vem falando isso constantemente, que chegou o momento das pessoas se unirem e fazerem. Então, tem uma lona na frente da minha casa, alguém jogou, não foi eu. Não fui eu, mas quem vai ficar doente sou eu, eu moro aqui. Então, pegue um saco, bote uma luva na mão, tire essa lona, recolha essa lona, faça a sua parte. A sua parte não é feita só quando eu denuncio. A gente tem muitas solicitações, então atendimento a essas solicitações demora. Cada situação dessa pontual demora a ser atendida. É, não dá para ficar de braços cruzados enquanto o mosquito vai fazendo mais vítimas por onde passa.